Salve, salve baseado pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim trazer pra vocês um jogo NFT que eu invisto Mano, nada mais nada menos tem como sócio um ator da Globo Pô Saulinho, qual ator da Globo? O cara tem simplesmente 20 milhões de seguidores no Instagram Eu estou falando de nada mais nada menos que Caio Castro, meu irmão Sim, Caio Castro é um dos donos de um jogo NFT O jogo NFT que o Caio Castro tem participação é o Evoverse Eu entrei nesse jogo há mais ou menos uns 2 meses, eu entrei com 6 NFTs Eu depois reinvesti no jogo, comprei mais 2 NFTs, então atualmente eu tenho 8 NFTs do jogo do Caio Castro E hoje nesse vídeo, na verdade eu estou gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês eu abrindo mais 12 NFTs Isso, eu vou aumentar mais 12 NFTs com vocês É um jogo que se você for ver, é um baixo investimento de entrada porque a moeda está na baixa E lembrando, isso não é uma dica de investimento, aqui eu trago pra vocês o meu investimento E como eu vou investir, vocês gostam de ver, né? Então eu estou trazendo esse conteúdo pra vocês Se você gosta dos vídeos de NFT aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Bom, primeiro, antes de mostrar o jogo, eu quero mostrar pra vocês que realmente o Caio Castro tem participação nesse jogo, tá? Aqui tá quando ele postou o teaser do jogo no seu próprio Instagram, ok? Bom, o jogo é o Evoverse Eu basicamente vim aqui no workshop, comprei 6 NFTs logo de cara No dia 19 do 12 Pra vocês verem que realmente faz 2 meses que eu entrei no jogo Dia 11 de janeiro eu comprei mais um E no mesmo dia 11 de janeiro eu comprei mais outro Eu reinvesti no jogo o meu primeiro farm Meu segundo farm eu saquei Então tipo, logo no meu primeiro farm eu consegui comprar com 6, comprar mais 2 E lembrando que depois que eu comprei as NFTs ainda demorou um pouquinho pra liberar o modo farm Então até que eu farmei rápido essas duas NFTs a mais Só mostrar pra vocês o meu inventário, né? O inventário conta com 1 épico, 3 raros e 4 comuns Vou falar pra vocês que eu não dei muita sorte Eu já vi diversas pessoas pegando lendário E eu não tive essa sorte do lendário Mas eu peguei um épico, tá bom, tá ok Uma coisa que leva muito em consideração Esse número aqui em cima Isso daqui é a quantidade de farm que essa NFT faz, ok Aqui na mineiração, ok É o hash power Meu hash power total influencia diretamente na quantidade que eu tenho de recompensa Espera aí, vamos explicar melhor o jogo antes de eu colocar aqui eles pra farmar Esse daqui é o site do Evoverse, tá A moeda deles é o EPW Aqui tá o contrato pra vocês não colocarem contrato falso nem nada do tipo Até o momento, a única forma de ganhar dinheiro realmente é aqui na parte do mining Porém, em breve teremos uma coisa muito interessante E é isso que é o ponto principal de eu estar gravando esse vídeo Esse ponto aqui Em breve teremos um farm diferenciado que não é o que tá disponível atualmente E o ponto primordial pra eu estar fazendo esse vídeo pra vocês E de eu estar fazendo esse investimento de mais 525 dólares É que já faz um certo tempo que liberaram esse Mining Lab, né Ou seja, eu acredito que num futuro muito próximo Irão liberar os novos modos de jogo Que seria a aventura EVA Que seria a aventura contra o computador E vocês sabem que a cada lançamento A galera do marketing faz uma certa, né, divulgação E meus amigos, a divulgação deles é nada mais nada menos que Caio Castro Se o Caio Castro com aquele post de início Hypo o jogo lá atrás Quando liberar o novo modo Eu acho esse gráfico volte a subir E como tá muito em queda Vou pegar um dos melhores preços pra entrar no jogo É um tiro no escuro Mas agora eu vou apresentar o projeto pra vocês A jogabilidade O Evoverse é um jogo blockchain baseado em turnos Acontece em um universo futurista Onde robôs se tornaram conscientes E iniciaram um processo migratório pela vastidão do universo Eu adoro essas histórias Seu objetivo é coletar e organizar dados sobre os ancestrais do robô E a origem do universo Uma aventura repleta de possibilidades de conquista com muita adrenalina Melhor, ganhos em dinheiro Isso daqui é o que a gente está interessado A historinha do jogo No futuro, os robôs sabiam que existiam e pensavam Mas isso era tudo Eles vivem em uma realidade Onde estão divididos sobre de onde vieram e para onde estão indo Enquanto alguns olham para o futuro Tentando se desenvolver e evoluir Outros estão em conflitos constantes Na disputa por recursos e atualizações Eles viajam e exploram planetas usando suas naves Enfrentando inimigos, adversidades e descobrindo a origem de sua existência O porquê que o nome é EVO Eterno virtual observador Missões e batalhas Conclua tarefas, cumpra missões e lute em batalhas O PVP Então teremos o PVE e teremos o PVP para serem lançados ainda Lute em batalhas PVP contra outras equipes e ganhe criptomoedas de forma simples Tudo que você precisa fazer é pegar seus EVOs, que são os NFTs Montar sua equipe Definir sua estratégia E preparar-se para enfrentar jogadores de todo o universo nas arenas online Tem uma parte aqui falando sobre replicação Que eu nem tinha parado para analisar ainda Obtendo os componentes certos Você poderá replicar a inteligência artificial do robô Gerando um novo EVO Será que vai ter como fazer um EVO a partir de farm? Que legal Usando o código fonte de seus processadores Essa duplicação definirá a partir dos robôs pais As partes do corpo e habilidades do EVO filho Portanto é extremamente importante recolher bem os EVOs para replicação Pois é uma parte crucial da estratégia do jogo A replicação pode ser feita no laboratório usando um dispositivo denominado replicador Isso aqui vai vir em breve também Tem muita coisa para sair no jogo ainda Nesse universo terão planetas e os jogadores poderão comprar e ou conquistar novos planetas Dentro dos planetas dá para construir estruturas e populações de EVOs Usufruir de recursos e vantagens que lhe permitem ganhar muito mais criptomoedas Então já temos planetas, naves, exploração e coleção Esse jogo está bem complexo Isso é bom, isso é muito bom O roadmap deles começou no quarto trimestre de 2021 Onde teve o site e a venda pública Eu estava presente nessa venda pública Também foi lançado o token e o minigame de mineração E falando sobre o minigame é simplesmente vir aqui e clicar em Recharge All Pods Uma vez por dia No primeiro trimestre eles vão fazer upgrade de Hash Power Lançamento do Marketplace Staking de chaves com o EPW Lançamento do token EVS Então teremos um novo token no jogo Vai ter o staking do EVS No segundo trimestre desse ano já teremos lançamento do jogo Alpha Lançamento de naves e planetas E em breve mais novidades O game studio que foi contratado para fazer o jogo do Eboverse É o Anins Olha só a qualidade do bagulho É uma empresa com experiência em jogos multiplayer Com 10 anos de mercado E aqui tem as redes sociais do Eboverse Uma coisa muito interessante é olhar o tokenomics, ok? 85% do token vai para play to earn 10% para liquidez E 5% para reservas Mano, por mais que eles não estão especificando o que são esses 5% Achei legal que 10% é liquidez e 85% é play to earn São dois tokens no metaverso do Eboverse O EVS que ainda não lançou E o EPW que já lançou Justamente esse que a gente ganha como recompensa E compra também os NFTs atualmente Basicamente esse é o projeto do Caio Castro, galera Então ainda tem muita coisa para ser lançado Vamos para a prática do que dá para fazer no momento Vamos lá, eu vou comprar aqui agora 6.000 EPW, tá? Você abrir um NFT hoje Custa 43 dólares Por isso que eu estou falando para vocês que está um investimento barato Eu vou comprar logo 12, ok? Entrou, ok? Gastei 525 dólares Entrou 6.000 EPW E eu vou comprar agora esses 12 NFTs aqui no Workshop O sonho lendário, né? Comprar o primeiro Rufem os tambores E o que que veio? Ah, tá Vou comprar esses 12 e depois eu vou dar o open Vamos dar um open Confirmar Lendário Comum Nossa 3 Open Épico Chama, rapaziada Épicuzinho Mano, esse épico vale como se fosse 10 comuns se você for ver Vamos lá, vamos abrir mais um épico, caralho Chama Mais um comum, ó 3 Mais um Ah Mais um Ah Vamos lá, mais um épicozinho pelo menos Épico, épico Raro Ok 10 Ok, ok Já tem 5 Vamos lá, open Nossa Olha como um bicho Lendário Não vou nem ver Raro Ok Ok Lendariozinho Raro Ok 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 O último É o lendário É o lendário Raro Ok 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 Mano, foi ok Tem um total agora de 2 épicos, 7 raros e 11 comuns Vamos ver quanto que vai aumentar aqui o meu Minim Lab Velho Ontem o meu Hash Power estava de 70 Agora vamos ver quanto que vai dar o meu Hash Power 155 Então em tese a gente vai mais do que dobrar nosso farm diário Muito show de bola Maravilha E agora é só uma vez por dia eu vim aqui e clicar pra recarregar Guys, pra você sacar sem taxa são 15 dias de farm, ok Porém você vai reduzindo a taxa a cada dia Então no primeiro dia, se você quiser sacar, você vai pagar 90% de taxa No segundo dia vai reduzir 6%, 84 Menos 6, 78 Até chegar no dia 0 que você vai sacar com 0 taxa, ok Outra coisa que dá pra fazer também é a fusão de pods e o upgrade de estrelas, ok Se eu quiser fundir o pod, eu tenho que queimar 3, ok Vamos abrir mais 3 só pra ver se dá pra fazer isso agora Ó, já entrou aqui o dinheiro, vamos abrir mais 3 caixas aqui então Primeira caixa, comum Segunda caixa, comum também E terceira caixa, comum Comum Inventário Vamos pegar esse meu mais boladão que é 30 de Hash Ah não, esquece, a fusão Eu preciso de mais 3 épicos pra transformar ele em um lendário Full Disney O que eu consigo fazer no momento é fazer o upgrade de Stars Eu coloco aqui isso daqui E eu preciso de 300 de EPW pra transformar a Hash Rate dele de 30 em 60 Isso aqui eu consigo fazer Vou precisar depositar então mais 200 EPW pra fazer isso, vamos lá Então só pra deixar claro, eu vou queimar 2 NFTs pra transformar ele em um pouco mais boladão E eu não posso escolher NFTs que estão trabalhando, ok Vamos lá, já entrou aqui o ZPW, vou fazer esse upgrade, ok, confirmar Eu não posso fazer isso também porque ele também não pode estar minerando Ok, então amanhã, 9 horas da noite, quando ele não estiver mais trabalhando Eu vou vir aqui, clicar em upgrade e ele vai dobrar o hash dele Vamos falar agora um pouquinho de lucro que eu tenho Que eu tinha né, porque agora eu investi e não dá pra eu saber direito ao certo quanto eu vou farmar Mas quanto eu tinha com meus 8 bonecos Para eu ter 8 bonecos eu preciso de 4.000 EPW Isso dá mais ou menos 350 dólares na cotação atual Eu tava farmando 136 por dia Vou colocar uma média de 134, vai, 133 Vezes 15 né, que é o ciclo pra você sacar sem taxa Dá mais ou menos 1.995 A gente investiu 2.000 Ou seja, para eu retornar os 4.000 que eu investi São mais ou menos 30 dias Porém, eu não tive tanta sorte Eu tinha, se eu não me engano, 1 épico, 3 raros e 4 comuns Se você tiver a sorte de pegar o lendário, vai vir muito mais rápido Agora se você tiver o azar de pegar só comum, vai demorar um pouco mais Então em 15 dias, 1.995 Mais ou menos 175 dólares de volta em 15 dias Um investimento de mais ou menos 350 Lembrando que tudo conta com a valorização da moeda ou a queda da moeda Se a moeda cair, vai demorar mais tempo para você recuperar Se a moeda subir, é menos tempo E mano, esse dinheiro aqui eu vou reinvestir, tá? Daqui 3 dias eu vou reinvestir O que eu vou fazer? Acabei de ter essa ideia Eu vou vir aqui nos meus NFTs E vou pegar esses 2 épicos E vou ficar jogando eles para cima, velho Queimando simplesmente esses NFTs mais badaras Tipo 2,40 Bom guys, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo para todos vocês E fui! Tamo junto, vem! Tchau! 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 Tchau!